Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Nanda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nanda Geek. E bom, mais uma vez eu tô fora do cenário, mas por quê? Porque hoje eu vou estar reagindo a dois vídeos do canal Sete Minutos, né? Ontem, terça-feira, saiu o vídeo do sétimo Hokage, que é o rap do Naruto, e hoje saiu o rap filho do Hokage, que é o do Boruto. E eu tô muito ansiosa pra poder ver esse rap do Boruto, então eu vou aproveitar que eu vou reagir ao rap do Boruto e vou aproveitar e vou reagir ao rap do Naruto também. E o rap do Naruto deve ter ficado muito bom, porque eu vi hoje que tava em alta em primeiro lugar, então deve ter ficado da hora. E falando em Boruto, o mangá de Boruto saiu hoje e a partir do mês que vem, a partir do dia 20, que é o dia que saiu o mangá de Boruto, vocês poderão acompanhar o mangá de Boruto aqui no canal, porque eu estarei fazendo a recapitulação de todos os capítulos do mangá, até chegar no capítulo atual, que vai ser lançado mês que vem. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder, porque é sério, o mangá de Boruto é uma coisa que dá pra ser super aproveitada, porque é demais. O melhor rap do Boruto que tem aqui no YouTube, até onde eu sei, é o do Blair Tows, então eu espero que os 7 minutos façam um bom trabalho, eles sempre fazem um bom trabalho. O canal 7 minutos já tem dois rap do Naruto, que é um demônio dentro de mim, e o outro que é o rap do Naruto, que eles não tiveram coragem de lançar e lançaram assim mesmo, sabe? E nenhum dos dois é grande coisa, então eu espero que esse rap seja maravilhoso, sério, tô muito ansiosa. O link do canal deles vai estar aqui embaixo na descrição, primeiro link, segundo link, terceiro link, tudo do canal 7 minutos, super fácil pra você poder identificar. Se administrar, se administrar, se eu não explico, se eu não explico, se eu não explico, se eu não explico. Eu não sou um monstro, vou provar pra todos. Que mesmo que você seja alguém odiado, e que o mundo ao seu redor se trate como escória, dá pra dar, voltar por cima igual ninja lendário, meu nome é Naruto, e essa é minha história. Eu cresço um garoto sozinho, julgado por tantos shinobis da vila da fulha, olham pra mim, mas não tem um menino, só vem disfarcer de um demônio rabuza. Eu não tive família, ninguém pra chutar, meu choro, precisaria apanhar muito pra vender sobreviver. Olhares com o bote, eu não me machucam, agora só me dão mais vontade de vencer. Mesmo que eu não tenha nascido um gênio, mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro, mesmo que eu seja um maldiçoado, eu nunca desisto porque eu tenho um sonho. Eu vou morrer pra ter nova realidade, o mundo vai conhecer minha força de vontade, pode enganar, eu vou fazer vir a verdade, Naruto do Maki, vai ser o Kaki. Então, não sei, mas não desacredita, todos na minha vida, vou conhecer o meu jeito ninja, vou me tornar uma lenda viva, eu sou a criança da profecia. Eu não sei o que é de vestir, com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir. Eu estou aqui, eu não me rendi, eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir. Eu não vou nunca mais duvidar de mim, saberão que eu sou mais que o de Jiu-Riq. Mas a bota de do fogo nunca se apague, tudo até que minha vida caiu. O que é de morro, o cara do mundo? Não é mal que piada é estampa? Eu não te arca, indo de azul pro vermelho, caro é assim, deixar vocês com medo é tão fácil assim, temem, o demônio dentro de mim. Não tem razão pra viver, é muito pior do que tá morto, sangra minha alma de tanto esforço, mas não importa, eu tenho um sonho, veio pra mim, pra todos que eu consigo, eu não tô mais sozinha, agora eu tenho amigos, eu tô fazendo vidas pelo meu caminho, eu decidi escrever o meu próprio destino, é que eu nunca tinha escolha, pra mim era bem somor, controlando a raposa, o mais bravo de Konoh, sabem que comigo não tem conversa, tô sempre preparado pra batalha, eu nunca quebro as minhas promessas, e não volto atrás com a minha palavra. É sério, não vai ver o piano. Eu não vou dar mais de pichos, eu não vou ser o meu jeito ninja, vou me tornar uma lenda fiva, eu sou a criança da profecia, não sei o que é resistir, dado mil motivos pra chorar, eu ainda posso correr sorrir, se conseguiu dizer que trabalha, eu tenho um sonho, eu não vou... não sei o que eu vou ter desires, eu não vou nunca mais duvida, e me saberão, que eu sou mais que a gente, e que... O que é isso? O que é isso? Obrigada. Tchau. 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 O primeiro canal de Rap Nerd do Brasil. Parabéns, Arraso. Bora pro próximo, né? Eu vou lutar agora. O filho do Arraso. Meu caralho. Ah, não é o cidinho dos casos. Obrigada. 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 o que está acontecendo? o jeito que eles editarem eles estão jogando eu estou jogando eu não estou fazendo isso eu não estou fazendo isso eu não estou fazendo isso Sete minutos, não é difícil Urashik faz de tudo pra ter a Kurama Ele roubou um artefato pra voltar no tempo Um uso mais que tem que proteger quem ele ama Pra impedir o plano dele e eu roubei primeiro Nossa, que me salginha Só que eu deixo o meu ensino Vem com a criança e pude perceber Que ele também soube o que é sofrer Não tem um dia como eu, não tem um dia no passado Mas eu consigo agora, então é a hora Vou mudar nossa história Mais um uso mais que vai conquistar a vitória E se no futuro tudo que eu tenho Foram todas as lições que você me ensinou É porque eu sei que lá no passado Você aprendeu todas elas com tanta dor Eu sou o filho de um hukage Esperança da humanidade Carrego o nome Uzumaki Boruto Tanto não sonho em realidade Vou ser um ninja de verdade E salvar o mundo Eles querem que eu seja igual meu pai Mas eu não troco minha vida pra alcançar a paz Eu não consigo ser mais forte com minha família Eu não preciso ser hukage pra me tornegar Marcar no gol Eu tenho jogando Carreguem meu chakafiz Carreguem meu ch 성ime Marcar no gol Carreguem meu chanky Carreguem meu chagfi Carreguem o noção Reg Anal가는 Não seiseits mais sessão Agora você obviamente Vamos poder? Show V c nineteen Más Carreguem Oh 超 hela Oh E Sete minuto Muito bom também, parabéns Pedro Bom, os dois rap ficou muito bom Tipo, muito bom mesmo Nossa, o rap do Naruto me surpreendeu Eu tô com um reflô na minha cabeça Vou até ouvir de novo a hora que eu terminar de gravar O do Boruto também ficou muito bom Muito bom mesmo, parabéns Pedro Alves Você arrasa, você canta demais A história então, aquela nostalgia Lá na época que Tipo, o Naruto fez 20 anos de história E o anime, tipo, o Kishimoto escreveu um arco E tipo, o anime adaptou esse arco Que o Kishimoto escreveu Eles voltaram no passado Aí teve o Jiraiya O Boruto conheceu o Jiraiya O Boruto conheceu o Naruto, entendeu? Porque ele era daquele jeito Tanto que ele sofreu, como é que... Sabe, tipo... Gente, foi muito nostalgia Se vocês não assistiram, eu acho que é no episódio 131 de Boruto As pessoas não gostam de Boruto Eu gosto de Boruto Boruto não é de tão ruim assim E é muito massa quando mostra a velha geração Ai, sério, é incrível O mangá de Boruto também é muito incrível Eu já fiz um vídeo aqui no canal Fazendo a recapitulação do capítulo 1 ao 15 do mangá E eu vou fazer uma outra recapitulação E eu vou fazer uma recapitulação do terceiro arco Porque nessa primeira recapitulação eu fiz de dois arcos Do Exame Shunin, que foi a adaptação do filme E o arco da Gang Mugina E o próximo arco que eu vou fazer a recapitulação Vai ser da Organização Cara E aí depois tem da Delta lutando contra o Naruto Até chegar aonde o mangá tá atualmente E eu vou tentar fazer tudo isso Nesse mês pra quando sair o capítulo 47 do mangá de Boruto Sair aqui no canal, tá? Então, se inscreve no canal Deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês Porque vai ter tanta coisa legal nesse canal aqui Sério, e eu aceito muita sugestão Muita ideia de vocês Então se vocês têm alguma coisa pra falar Alguma opinião Deixem aí embaixo nos comentários que eu vou dar a saber Tá? Então, muito obrigada mesmo Por você assistir esse vídeo Ou não, né? Talvez vocês nem estão assistindo esse vídeo aqui Mas, muito obrigada Me segue lá no meu Instagram, no Andair Pra gente poder interagir por lá Porque eu sempre aviso quando eu posto vídeo novo Então, um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo